Essa aqui é uma pergunta que tem muito pano pra manga. Eu acho que a gente podia fazer uma live só pra falar sobre isso, que é problema na coluna, tá? E a gente tá com um camarada aqui que é ortopedista e, logicamente, tem uma autoridade muito, muito grande pra falar sobre isso. Se bem que na ortopedia tem as especialidades, né, Felipe? Tem um médico que é ortopedista especialista em coluna, tem um que é mais em joelho e tal. Mas vamos lá, Felipe, quais são os principais problemas que existem na coluna que podem causar incapacidade? E uma dúvida muito grande do pessoal é com relação aos graus. Quais os graus que podem reprovar, que não podem? E se o candidato, né, tô fazendo um monte de perguntas em uma porque eu sei que você vai falar muito bem sobre esse tema. E uma coisa, se o candidato já sabe que tem uma predisposição ali a ter um problema de coluna, de repente o cara já sabe que tem um problema de coluna, o que é que ele pode fazer? Ele pode procurar um pilates, um RPG, procurar um ortopedista, um fisioterapeuta, né? Fala um pouco sobre isso, por favor. É. O pessoal tá me ouvindo bem? O áudio tá legal? Não tá... Então, assim, a primeira coisa é que as deformidades na coluna, né, elas têm uma gama muito vasta, um espectro muito vasto. Então, o edital, ele amarra a parte da coluna muito em torno de três ângulos, né? E esses ângulos são o terror do pessoal. Então, eu vou introduzir primeiro falando isso. Existem várias doenças na coluna. Existem vários problemas na coluna, né? Aqueles que o edital amarra são apenas alguns, mas outros problemas podem se enquadrar na parte, por exemplo, de deformidade, pode se enquadrar na parte de assimetria, pode se enquadrar na parte de prejuízo funcional, e o edital fala um pouco sobre cada um. Então, se a sua coluna tiver um problema que, às vezes, não tá enquadrado exatamente ali na escoliose, na cifose, né? No... É... Agora me fugiu do termo. O ângulo de inclinação sacral, né? Daqui a pouco eu lembro o termo, o nome, e falo. Às vezes, o seu problema não tá enquadrado naquilo, mas você tem um outro problema de coluna que pode dar algum tipo de alteração na inspeção. Então, esse é o primeiro ponto, né? Existem uma série de patologias na coluna. E aí, indo, né? Para aquilo que as pessoas mais querem saber, né? O documento hoje, eu até tô com ele aberto aqui, né? É ângulo de Ferguson. Eu até tô com ele aqui. O documento que amarra isso, né? O item 24 aqui das normas, das inspeções militares, né? Dos estabelecimentos de ensino subordinados e vinculados ao DSEX, ele traz valores, né? Ele traz números. E aí não tem como a gente fugir. Deixa exato, né? Não sou eu que quero. Ah, mas o pernete do impugnado é mau. Não, não é mau. É número. Então, o número é 12 graus ou cipose de cópia superior a 40 graus ou lordose e fetos superior a 48 graus. Eu tô lendo aqui pra o pessoal entender que isso tá escrito. Então, não é porque o perito é mau. É porque tá escrito. Então, saiba que se o seu exame vier igual ou maior, você vai ser eliminado. É um fato, né? Ah, aí vem respondendo a outra parte da sua pergunta. Dá pra fazer alguma coisa? Depende. Se o seu caso for um caso estrutural, se a sua doença que tem como base aquela deformidade gerar uma angulação muito acima, dificilmente você vai conseguir corrigir. Tem como eu falar de forma categórica? Claro que não. Senão eu vou estar entrando naquele espectro de consultar a pessoa, né? Não tem jeito. Então, já se atende. Se o ângulo é 12 de COBE, da escoliose, e o seu ângulo é 40, cara, vai fazer o quê? Vai fazer magia? Não tem jeito. Agora, poxa, o ângulo é 12, o meu dá 13. Será que se eu fizer um alongamento, será que se eu medir numa clínica diferente? As nossas referências em ortopedia falam que 6 graus já podem diferir apenas pelo método que foi feito o estudo. Então, vale a pena repetir o exame em outra clínica? Vale a pena repetir o exame, vale a pena fazer alguma medida fisioterápica. Poxa, então você está dizendo que se o meu dá 14 é para eu fazer fisioterapia? Não, não estou consultando ninguém. Estou dizendo que existem essas possibilidades e elas têm que ser individualizadas. Então, da mesma forma para a cifose, e da mesma de 40 graus, e da mesma forma para o ferro, são de 48. Então, o pessoal tem que ter atenção, medidas limítrofes, problemas que não são graves, posturais, muitas vezes melhoram. Tem muita gente que tem cifose postural, que é aquele cara que anda, mas se você pegar e botar ele ali, ele consegue chegar. Agora, tem gente que é encurvado, e aí você joga ele para trás e ele continua assim. Então, às vezes, é estrutural, é algo ósseo mesmo, não é muscular. E aí eu fico triste de ver pessoas que se aproveitam da ingenuidade, muitas vezes, e aí me manda um mensagem, tenente, não, porque eu tenho aqui uma escoliose de 30 e tantos graus, estou fazendo quiropraxia. Então, assim, tenha cuidado. O profissional que dá o diagnóstico, o profissional que dá o tratamento, o profissional que dá a orientação, é o médico, e o médico ortopedista, nesse caso. Perfeito. Então, se você já tem um problema, busque um atendimento ortopédico, não gaste dinheiro, às vezes, de forma inadvertida, não enche de esperança, às vezes, por uma situação ali que eu acho até um pouco covarde, né, dos profissionais que vendem, às vezes, uma solução para uma coisa que, nesse sentido, não atrapalha em nada, não é doença, mas não poderia gerar aprovação. Gera uma esperança ali na pessoa, né? É, eu acabei falando de uma forma incorreta. É a doença, né, caracterizada como um tipo de doença da coluna, mas o cara leva uma vida normal. São paisano. Não poderia fazer a vida militar. Perfeito. Show de bola.